Fala turminha, beleza? Gilção BR na área, estamos aqui na estradinha, saindo de Valença, esqueci o número dessa rodovia, mas estamos aí, começando mais um vídeo, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem também, graças a Deus. No vídeo de hoje, turma, vou atender um pedido aí do meu amigo Johnny Duas Rodas, o Agenor, trabalha lá comigo, na empresa, e ele me deu uma dica de vídeo aí bacana, deixou até nos comentários aí dos vídeos aí. E se você também quiser pedir algum vídeo, turma, deixa aí nos comentários aí que eu tô de olho nos comentários. De repente eu posso selecionar o seu pedido aí e gravar um vídeo, beleza? E no vídeo de hoje eu vou tentar dar algumas dicas aí de como trabalhar de motorista para um autônomo, não diretamente para a empresa, para uma pessoa que de repente aí tem um, dois, três caminhões aí. Então fica de olho aí que nessas dicas aí eu acho que vai ser bem legal aí, útil para muita gente. É o seguinte, turma, tem muitos caminhoneiros aí autônomos que tem um, dois, três caminhõezinhos aí, né? Três conjuntos, três caminhões, truque, carreta, né? Mas nem todos têm uma transportadora, então muitos desses caminhoneiros autônomos que tem mais de um caminhão, ele vai ter, vai, ele não, às vezes ele não abre nem empresa, ele não abre nem o CNPJ, ele mantém esses caminhões no seu nome pessoa física, né? E aí, consequentemente, ele não consegue contratar um motorista formalmente, né? Com registro, com direitos trabalhistas e também os que têm, né? Às vezes até não compensa, assim, o custo de manter um motorista empregado. Infelizmente, turma, a gente sabe como é que é a realidade aqui do Brasil, certo? Deixa eu só desviar aqui, que tem uma árvore que é bem baixinha. Aí, passou. Infelizmente, turma, a gente sabe muito bem como é que funciona a coisa aqui no Brasil, né? Para você manter um funcionário formal, pagando todos os direitos certinho, todos os deveres, impostos, hora extra, os encargos, os benefícios, tudo certinho. Infelizmente, os custos são muito altos. Para quem vai contratar um motorista informal, lógico que tem os riscos, né? Mas, muitos acabam optando por esse caminho mesmo, de contratar um motorista informal e botar ele para trabalhar em um, ou dois, ou três caminhões. E como que é esse combinado, turma? Vou tentar esclarecer aqui. Eu já fiz um vídeo falando de como foi o meu combinado com o Alex, certo? Ofereci um salário fixo para ele, né? Mais uma comissão sobre o faturamento do caminhão. Essa aí é uma alternativa. Muitos fazem isso, porém, para motoristas de viagem longa, às vezes, ou não acaba compensando para o motorista, ou não acaba compensando para o dono do caminhão. Então, isso aí pode ser um combinado entre as partes, um acordo. Não existe uma regra, porque não tem uma regulamentação sobre essa atividade, né? Que você está fazendo, porque é informal. Então, o combinado pode ser o seguinte, o que tiver bom para os dois lados. É simples assim, né? Mas não tão simples, né, turma? Porque, às vezes, o dono do caminhão quer puxar mais para o lado dele, o motorista quer puxar mais para o lado dele, e, às vezes, fica ali. O motorista cede, porque precisa do emprego, precisa trabalhar, e aí acaba, às vezes, ficando na desvantagem, né? Acaba trabalhando e ganhando menos do que merecia, menos do que seria o justo para ser remunerado. E outra forma também, turma, de remuneração, né? Que pode ser combinado entre as partes, é somente na comissão. Mas isso aí vai depender do tipo de serviço que o caminhão faz, né? Do tipo de viagem, do tipo de carga que o caminhão faz. Dá para poder combinar isso aí só na comissão. De repente, aí, o dono do caminhão tem um serviço muito bom, que trabalha direto, e o cara é apetitoso, o motorista é apetitoso, ele consegue trabalhar somente na comissão. Consegue fazer um faturamento legal somente na comissão. Por quê? Essa comissão vai depender da produção dele. Então, quanto mais ele produzir, mais o caminhão vai faturar, consequentemente, mais ele vai faturar também, certo? Mas isso aí, como eu falei, depende muito do tipo de serviço e do tipo de carga. Se é carga enrolada, se é carga que você fica 10 dias parado, não acaba não compensando isso. Por quê? Você gasta muito na estrada. Você tem que ficar muito tempo fora e acaba gastando muito. Quem, de repente, não tem uma caixa cozinha aí, acaba gastando mais ainda em restaurantes e comida e alimentação. Então, aí, às vezes, acaba não compensando, entendeu? Mas é um serviço bem dinâmico, um serviço carrega-descarrega. Vamos supor, um serviço de basculante, de caçamba, né? Que normalmente são mais rápidos, né? Tirando a parte do grão, né? Dos glaneleiros, que tem muita caçamba no glaneleiro também. Mas, normalmente, quem trabalha com caminhão caçamba tem um serviço mais dinâmico, né? Talvez compense fazer um esquema, assim, somente na comissão, né? E aí, a porcentagem, turma, não tem como eu falar, né? Porque cada região fatura de um jeito, cada caminhão fatura de um jeito. Então, a porcentagem aí vai ter que ser um acordo entre o dono do caminhão e o motorista. Muitos oferecem 15% do bruto, outros oferecem 10% do líquido, 15% do líquido, tem uns que tiram os impostos para poder oferecer essa porcentagem, tiram os gastos, tiram o combustível para te dar uma porcentagem do que sobra do caminhão. Então, vai variar muito do dono do caminhão e da ideia que ele tem ali de faturamento, certo? O meu aqui, só para deixar como exemplo, o meu combinado com o Alex é uma porcentagem sobre o faturamento bruto do caminhão. Então, eu não desconto o óleo, não desconto o pedágio, não desconto nada. O que o faturou ali bruto no mês, eu tiro uma porcentagem, é o que eu faço a comissão dele, entendeu? Mas eu fixo o que ele tem lá, que é para ele se manter ali e ficar estimulado. E uma outra forma, turma, que pode ser assim, um combinado também entre as partes, e de uma outra forma que também pode ser combinado, né, entre o dono do caminhão e o motorista, é pagar diária, tipo assim, eu ofereço um salário fixo para você por mês, também vai depender do tipo de serviço que você faz, né? Eu acho que nessa modalidade aqui, é mais para serviços, mais próximo, né? Mais próximo da sua casa, serviço que você consegue ir para casa e voltar, né? Então, eu acho que se aplica melhor nessas condições, eu acho. Mas, nada impede de você combinar isso num serviço de viagem, que é o que? Você ter um salário fixo, com um determinado horário de serviço, de tal hora até tal hora, e aí, caso você ultrapasse essas horas, ele vai te pagar ali, ou uma diária, ou um valor X pelas horas ultrapassadas, ou tipo assim, ah, o serviço é de viagem, mas, o serviço é de viagem curta, mas eu fiz uma viagem que fiquei dois dias fora, aí pode combinar também, de te pagar uma diária, ou uma pernoite, uma janta, um valor, assim, referente à alimentação, né, vou colocar só janta, né, um valor X referente à alimentação, e aí, nisso, você vai somando isso tudo aí, e vai fazer o seu salário do mês, né, vai formar, né, o seu salário do mês, entenderam? É uma forma de, também, de combinar o salário. Mas, de modo geral, turma, é um combinado, não tem uma regra, é desse jeito ou é desse jeito, é um combinado, onde as partes ali, o dono e o motorista, vão entrar nesse acordo, e, o que for bom para os dois lados, acredito eu, né, é o que vale, certo? Fala, turminha, e só para complementar uma informação que eu deixei passar aqui no vídeo, e na hora da edição eu lembrei, independente da forma de combinar o salário com um motorista autônomo, você tem que levar em consideração, também, que você está sem registro, e você está descoberto pelos direitos trabalhistas, né? Então, de qualquer forma, o salário, trabalhando para um autônomo, no modo informal, você tem que ganhar um pouco a mais do que se você estivesse trabalhando assalariado, com registro em carteira e com todos os seus direitos ali, assegurados, beleza? Era essa informação aí que eu queria complementar nesse vídeo. Então, continue aí. Aí você vai perguntar, Gilson, mas não tem jeito de eu trabalhar formalmente para um dono de caminhão? Tem, turma. Agora, de uns tempos para cá, né, que o governo criou o MEI, né, já tem um pouquinho de tempo, né, eu não lembro, eu não sei dizer, eu não sei dizer exatamente quando foi criado o MEI, mas qualquer pessoa pode criar um MEI, que é o micro... que é o microempreendedor individual, certo? Você vai ser uma pessoa trabalhando para você e vai ter um CNPJ, vai pagar imposto certinho, vai pagar o seu INSS, caso você queira se aposentar um dia, através do MEI, te possibilita fazer isso. E aí, você tem ali um limite de faturamento anual, certo? Você não pode ultrapassar esse limite de faturamento, porque aí a sua empresa, o seu MEI, ele muda de categoria. Aí ele já começa a faturar como microempresa, entendeu? Tem que ficar atento nisso aí também, turma. E o que dá para fazer, turma, é isso aí. O salário também vai ser combinado, né, mesmo você tendo um MEI, mas, porém, você vai estar mais formalizado. É até uma proteção para o dono do caminhão, é uma proteção para o motorista em si, né, porque, de repente, ele sofre um acidente, de repente, ele precisa ser afastado, fica doente, ele pagando os impostos do MEI, ele pode ter as assistências do governo. Auxílio doença, pode ficar na caixa, pode ter indenização, todos esses benefícios trabalhistas aí, que você, trabalhando registrado, você pode ter, né? Não vai ter férias, não vai ter décimo terceiro, mas, pelo menos ali, os auxílios de emergência, você tem direito, sendo MEI, certo? É uma proteção para você, motorista, e é uma proteção para o dono do caminhão. Por quê? Evita processos trabalhistas, porque você está trabalhando de um jeito formal para o dono do caminhão. Então, você pode emitir uma nota fiscal para o dono do caminhão. Se o dono do caminhão tem empresa, tem CNPJ, e, de repente, ele não pode te registrar, não quer te registrar, você pode abrir o MEI e emitir uma nota fiscal de serviço, de serviço de transporte para ele, entendeu, turma? Então, essa é a forma, assim, mais legalizada, né? Mais formal mesmo, a forma mais formal fica meio redundante, mas... Esse é o formato, assim, mais legal de se trabalhar, né? Para quem vai trabalhar para um dono de dois ou três, com um pequeno frutista ali, que, de repente, não tem uma frota com motoristas com registros. Eu acho que é isso, turma. Deixei passar alguma coisa? Falei alguma groselha? Deixa aí nos comentários aí. Se quiser me corrigir em alguma informação, pode deixar nos comentários aí. Seu comentário é muito importante. Enriquece o conteúdo do vídeo. Pessoal, assiste o vídeo e lê os comentários. Então, comenta aí. Deixa a sua opinião também. Se eu deixei passar algum método aí, algum... E se eu deixei passar aí alguma forma aí de combinar um salário, né, com o dono do caminhão, também deixa aí nos comentários aí, que vai ajudar bastante. Beleza? Por enquanto, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Daqui a pouco eu volto aí com mais vídeos. Fiquem com Deus, um abraço e tudo de bom. Fui!